Olá, bom dia. Hoje o presidente Michel Temer participa aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura da medida provisória que vai liberar créditos a hospitais filantrópicos e Santa Casas com taxas de juros diferenciados. A estrutura já está sendo toda montada aqui no Salão Nobre. A cerimônia está prevista para acontecer às 11 horas da manhã e além da presença do presidente Michel Temer, também participa hoje aqui do evento o ministro da Saúde Gilberto Occhi. A ideia dessa medida provisória é dar um alívio a essas instituições filantrópicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde. A MP vai destinar uma parte dos recursos do FGTS para uma linha de crédito com taxas de juros que sejam menos da metade das taxas que já são pagas por essas instituições hoje no mercado. Atualmente no Brasil existem mais de 2.500 hospitais Santa Casas que atendem aí, que respondem por 60% do atendimento do SUS no país. E são instituições referência e de muita tradição. Por exemplo, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia surgiu ainda no período colonial e instalando-se em Olinda, Pernambuco, em 1539. Já a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi instalada pelo padre José de Anchieta em 1582. Agora mudando de assunto, começa nesta quinta-feira o pagamento do segundo lote do abono salarial PIS-PASEP, calendário 2018-2019. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto. Já o PASEP será para servidores públicos com o final da inscrição 1. O valor varia de R$ 80 a R$ 950 e depende aí do tempo de trabalho formalmente, do tempo de trabalho que a pessoa trabalhou e formalmente em 2017. Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possui o cartão cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais da Caixa Econômica Federal ou a uma casa lotérica. Se não tiver esse cartão cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documentos de identificação. Os servidores públicos que têm direito ao PASEP precisam verificar se houve o depósito em conta no Banco do Brasil. Caso isso não tenha ocorrido, precisam procurar uma agência do Banco e apresentar também um documento de identificação. Para mais informações, basta procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. De Brasília, Gabriela Noronha. Obrigado.